Muitos empresários e comerciantes viram-se obrigados a fechar portas e adaptar os seus negócios nos últimos meses. Para mitigar os efeitos da pandemia na economia local, a Câmara de Melgaço implementa medidas de apoio. Estamos a colaborar com as empresas e com as famílias na faturação de água e dos serviços urbanos. As famílias terão fatura reduzida com todo o consumo no primeiro escalão, tal como fizemos na primeira fase. E as empresas também, em janeiro e fevereiro, terão fatura zero durante este período do início do ano. Uma pequena ajuda para que as empresas possam realmente aqui ter menos despesa e poderem suportar um pouco mais as dificuldades que estão a passar. O pacote de medidas tende-se também a rendas e a taxas municipais. Para aqueles que têm espaços arrendados do município, nós, durante este mês de janeiro e fevereiro, isentamos do pagamento de renda todos aqueles que estão em espaços arrendados do município. Simultaneamente também fizemos a isenção de tarifas para os feirantes. A verdade é que a feira não está a acontecer, mas já tínhamos feito no mês de dezembro e, como compromisso assumido na altura, mantemos, em janeiro e fevereiro, a isenção dessa taxa paga pelos feirantes, todos os que vêm à nossa feira. Neste caso, apenas estão a vir os que têm produtos verdes, mas todos eles estão isentos dessa tarifa. É, portanto, um conjunto de medidas para ajudar os nossos munícipes, os nossos comerciantes, as nossas empresas, porque quando alargamos estas medidas, alargamos a todo, concretamente a água, alargamos a todos os não domésticos, portanto, a toda a gente que no município tem atividade e que não é doméstica, é essa atividade. Com isto, procuramos realmente ajudar aqui as empresas a suportarem esta situação. Por enquanto, as medidas de apoio vão vigorar nos meses de janeiro e fevereiro, mas poderão prolongar-se mediante a evolução da pandemia. Obrigado. 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 Obrigado.